Não, não! Aquela do outro lado do rio! Se refere ao Centro de Correção Juvenil? Mas esse lugar é pra fracassados. Muito bem, eu tô aqui no aguardo. E agora? O que está fazendo? Isso não é nada bom. Vou te trancar nessa jaula mágica encolhedora até você aprender a abraçar o seu destino como um dos deuses. Não! Chama isso de encolhedor? Bom, só encolhe 7%. Poxa, isso é mais do que nada bom. Quem sabe ao seu ver seja mais do que nada bom. Mas é a única forma de você aprender. Reflita a respeito durante 10 mil anos. Não pode fazer isso. Quero viver a minha vida. Não posso ficar preso nessa jaula. Eu não gosto de você, velho. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto! Não! E então foi isso. Muito bem. Quem quer um hambúrguer de siri quentinho? Gostaria de ser o primeiro, sua alteza? Contar essa história triste me deixou tão angustiado que perdi o apetite. Leve esses sanduíches pra bem longe. Você não está vendo que o rei está triste? Tá tudo bem, põe pra fora. Isso é uma exploração. Eu paguei pra assistir um jantar real de alta classe e não pra ouvir essa história tediosa e a choradeira. Ui, parece que a coisa pode pegar. É violência real. Por que não me obedeceu, mortal? Retire-se! Então quem vai pagar o prejuízo? Se nem tu não se alegrar logo, meu negócio está arruinado. Essa não. A culpa é toda minha porque mencionei... Tritão. Não seria a primeira vez que você estraga tudo. Mas o pior são aqueles 5 mil hambúrgueres que vão acabar apodrecendo com esse sol quente. Por favor, sua descrição é horrível demais. Pra minha delicada sensibilidade. Eu sou bom com as palavras. Ah, como sinto falta do meu filho! Eu já sei! Vou dar um jeito nisso fazendo as pazes do Netuno com o filho. Muito obrigado, motorista de ônibus! Vamos, agora tenho que encontrar o filho do Renetuno, perdido há muito tempo. Como se liga isso? Pensa, pensa! Seja lá o que for, não! Lula Molusco, você é um rapaz...